A paz, tudo bem com vocês? Bom dia! Eu sou Alexandre Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando o Está Escrito O assunto de hoje, a grande promessa desse vídeo hoje é Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17, versículo 11 E o tema é Gratidão, sendo grato a Deus por tudo E independente das circunstâncias Sendo gratos a Deus Então assista esse vídeo até o final Interaja comigo, fica comigo Assista até o final Pois eu tenho certeza que vai ser relevante Para a sua vida espiritual Espiritual Então leia comigo Diz assim o texto E aconteceu que indo ele a Jerusalém Passou pelo meio de São Maria e da Galiléia Ele precisava ir Jesus precisava ir para Jerusalém E passou, precisava passar no meio de São Maria E da Galiléia Quando se judeu não passava No meio de São Maria Eles davam a volta Eles davam a volta Beirando O mar Beirando o oceano Tudo para não passar dentro de território Samaritano E entrando numa certa aldeia Saíram-lhe ao encontro Dez leprosos Dez infectados com a lepra Dez homens leprosos Os quais pararam de longe Ou seja, eles estavam fora da cidade Porque é assim que era o procedimento Ficar em quarentena Ficar em confinamento Do lado de fora Afastado da cidade Até que fosse curado Mas na maioria das vezes Na grande maioria das vezes Eles não eram curados Porque não havia cura E acho que até hoje não existe cura Existe apenas tratamento Não tenho certeza Desculpa Mas não havia cura Não havia cura Então eles ficavam afastados E quando alguém se aproximava Eles precisavam gritar Que eles eram leprosos Eles precisavam se identificar Dizendo que é leproso Ou leprosos Para que outras pessoas Não fossem assim Contagiada Contagiada com aquela doença Então eles Os quais pararam De longe Se identificaram E depois de se identificar Eles levantaram a voz Dizendo Jesus Mestre Tem misericórdia de nós Ou seja Eles viram em Jesus Uma possibilidade Uma possibilidade De libertação Uma possibilidade De cura Pois eles Eles Ouviam falar A respeito de Jesus Mas não Ou nunca Tinha encontrado Jesus Ou visto Jesus E aqui Foi a oportunidade De ouro Para a vida deles A oportunidade Da vida De ser curado De ser livre De ser libertos Daquele mal Uma oportunidade Que não deveria ser Desperdiçada Nunca Então se você tem Uma oportunidade É boa A oportunidade Faz bem É legal É racional É espiritual É interessante Que não vá Tirar proveito Da vida De ninguém Não abra mão Dessa oportunidade Abrace Essa oportunidade Se apegue A essa oportunidade Quando eu digo Oportunidade Não é só financeira Oportunidade financeira Contudo É espiritual Emocional E sentimental Principalmente Espiritual Então Aqueles dez Leprosos Saíram Ao encontro Os quais pararam De longe Devido Estarem Infectados E Jesus Vendo Diz-lhes Olha só E Jesus Vendo Diz-lhes Ide Mostrai-vos Aos sacerdotes Até então Eles não tinham sido Curados Ora O que eu vou fazer Diante do sacerdote Porque todo leproso Que era curado Eles precisavam ir Até o sacerdote Até as autoridades Espirituais E dizer que está limpo E assim fazia ali Um procedimento Tipo quarentena Deixar isolado Mais alguns dias Para ter certeza Que está realmente Curado Fazer uma limpeza Na casa Fazer um teste Daqui Um teste Ali Então eles Jesus Falou Para eles Irem Até o sacerdote Mas eles não Ficaram curados Eles não Estavam Limpos De sua lepra Então Como Comparecer Diante Do sacerdote Como comparecer Diante Dos Das autoridades Espirituais Se ainda Não está Livre Não está Liberto Daquele mal Eles Acreditaram Eles Acreditaram Eles Confiaram Na palavra De Jesus Numa palavra De vitória Olha o que diz E aconteceu E aconteceu Que Indo eles Ficaram Limpos E aconteceu Que Indo Está No gerúndio O verbo Ir Verbo Progressivo Verbo Gerúndio Ele Indo Eles Indo Ou seja Enquanto eles Estão Caminhando Estão No caminho Andando Trabalhando Fazendo A parte Deles Enquanto eles Estão Indo Eles Foram Curados Isso me faz Lembrar Até aquela Passagem Do primeiro Milagre De Jesus Que foi Transformar Água Em vinho Encanada Da Galiléia Quando Maria Falou Para aqueles Serventes Leve Faça Tudo Que Jesus Mandar Aí Jesus Falou Pegue Essa água Pega E leva Até o mestre Salai Então eles No meio Do caminho Quando eles Estavam Indo Até o mestre O moço Que provava O vinho Para ver se o vinho Era bom Ou não Enquanto eles Estavam Indo A água Se transformou Em vinho Aqui da mesma Forma E aconteceu Que indo Eles Ficaram Limpos Limpos É no seu Caminhar É na sua Trajetória Que Deus Vai te dando Vitória Que você Vai sendo Liberto Que você Vai sendo Alcançando As promessas De Deus Na sua Vida Então Não é porque Você está Assim Ou está Daquele jeito Aconteceu Isso Ou aconteceu Aquilo Que você Vai parar Ou ficar Prostrado Não Se levante Obedeça A ordem De Jesus Obedeça A palavra De Deus E vai em frente Vá para a igreja Vá para Para o templo Vá buscar A Deus Vá para Vai fazer O que você Tem que fazer Vá agir Por que? Porque é no decorrer Da sua caminhada Que o milagre Acontece É você Se colocar De pé E começar A fazer Que as coisas Vão acontecendo E indo Eles ficaram Livros Ou seja Eles acreditaram Porque eles saíram Dali Diante de Jesus Saíram dali Dali Ainda cheios De lepras E Confiaram Não sei De repente Pode ter acontecido Pode ter acontecido De um Dos dez Ter Ficado Com dúvida Isso é natural Isso é do ser humano Deus entende isso E Jesus não vai botar isso Na sua conta De O que eu vou fazer Diante do sacerdote Se ele não me curou Mas se Jesus falou Vai Vai Porque ele garante A vitória Se Jesus falou Anda Anda Marche Marche Vai em direção ao mar Vai em direção ao mar Não importa Morrer afogado É que você não vai Se ele mandou você Ia em direção ao mar Vai Mandou em direção ao deserto Vai em direção Ao mestre de sala Vai em direção Mas obedeça E no meio do caminho Eles ficaram limpos E um deles E um deles Vendo que estava São Ou curado Voltou Glorificando a Deus Em alta voz E caiu aos Seus pés E caiu aos pés De Jesus Com o rosto em terra Dando-lhe Graças E este Era Samaritano Para enfatizar aqui Que este Era Samaritano Então Possivelmente Havia ali Outros Outros De outras Outros De outras Localidades De outros Outros lugares Mas aqui Diz que ele Era Samaritano E por que Enfatiza isso? Porque Os Samaritanos Eles Eram tidos Como os inimigos Como a raça Ruim Como as Pestes Pelos Judeus Pelos que Moravam Em outras Regiões De Israel Então Eles Eram Menosprezados Mas aqui Está dizendo Que este Que acreditou E que voltou Para agradecer A Jesus Voltou Louvando A Deus Para agradecer A Jesus Era Samaritano Talvez Você Esteja Recebendo Acusações Talvez Você esteja Sendo O A praga O troço Ruim Da família Talvez Você Esteja Sendo Tido Como O O Troço Ruim O que Não Presta Você Para Deus Tem Valor E Jesus Hoje Te cura Desta Lepra Não importa A lepra Que seja Jesus Ele Te cura Te cura E quando Ele te cura É no seu Caminhar E quando Ele te cura Você Adore a Deus Independente Da cura Ou Não Adore a Deus E respondendo Jesus Jesus Disse Não Foram Dez Os Limpos Ou Seja Não Foram Os dez Os Limpos E Onde Estão Os Nove Ou Seja A Irresponsabilidade Na hora De Agradecer Para Pedir É uma Bença Dobre o Joelho Faz Acontece Sobe Monte Sobe Isso Sobe Aquilo Faz Oferenda Adora Entrega Diz Faz Isso Faz Aquilo Para Pedir Para Receber Tudo Vale Mas na hora De agradecer Não Agradece Dobramos O nosso Joelho Já pedindo Tire Tempo Para Agradecer A Deus Por Tudo Que Ele Fez Na sua Vida Por Tudo Aquilo Que Ele Você Viu Que Ele Fez E Aquilo Que Você Não Viu Porque As Bençãos Que Ele Te Deu E Você Não Viu Ou seja As Vitórias Que Ele Te Deu E Você Não Viu São Muito Mais São Maiores E Muito Mais Em Números Do Que Aquelas Que Você Viu Aquelas Que Você Viu Você Você Não Viu Quando Ele Te Deu 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 Atropelado De Uma Bala Perdida De Um Assalto Você Não Viu E Ele Te Guardou Então Seja Grato A Deus Por Tudo Pela Sua Vida Pare De Reclamar Pare De Murmurar Pare De Dizer Que Está Faltando Isso Está Faltando Aquilo Pare Pare Em nome De Jesus Você Tem Vida Você Tem Alimento Você Tem Sua Família Você Tem Saúde Ou Não Não Importa Agradeça A Deus Agradeça A Deus O versículo 18 Não houve Quem Voltasse Para Dar Glória A Deus Senão Este Estrangeiro Ou Este Desconhecido Este Que É Considerado Como Nada Este Que É Considerado Como Um Sujo Como Um Ímpio Como A Parte Ruim Da Sociedade Então É Este Que Voltou Para Adorar A Deus Adore Agradeça A Deus Por Tudo Que Ele Tem Feito Por Tudo Que Ele Não Tem Feito E Por Tudo Que Vai Fazer E Por Tudo Que Deu Errado Também Agradeça Deus Por Tudo Por Tudo Que Deu Errado Louve A Deus Louve A Deus Louve A Deus Desculpa Não Agradecer A Deus Necessariamente Por Ter Dado Errado Mas Louvar A Deus Mesmo Nas Circunstâncias Adversas Mesmo Em Tempos De Tempestade E De Coronavírus Deus Agradeça E Adore A Deus E Pare De Ficar Reclamando E Murmurando Compartilhe Este Vídeo Inviste Vídeo Para Alguém E Até O Próximo Vídeo Tudo De Bom Para Você A Paz